Hello, hello pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, a Camelby hoje aqui para vocês e vocês agora perguntam, Rochinha, mas porquê que estamos aqui neste cenário tão iluminado, tão maravilhoso? Pois é pessoal, eu recebi a nova coleção da Fenty Beauty com eyeliners neons espetaculares, eu no outro dia utilizei o amarelo e houve muita gente a perguntar-me como é que eu tinha feito, quais é que eram os produtos que eu estava a utilizar, portanto eu decidi sentar-me aqui e hoje vamos falar sobre Fenty Beauty em modo neon e vamos fazer um look assim bem colorido agora para chamar a primavera-verão. E obviamente se vocês gostam deste vídeo aqui no canal, deixem-me de já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, ative as notificações não só para ficarem fora das novidades, mas também para apoiarem aqui o meu trabalho no YouTube. E como eu vos estava a dizer, eu no outro dia fiz aqui um look neon, até foi para o evento da Adidas, que foi super divertido, super giro e eu pensei, bem, esta vibe do neon com uma linha assim mais desportiva eu acho que fica maravilhosa, portanto eu estou aqui toda nas vibes e decidi então fazer uma full face de maquilhagem com vocês a utilizar estes produtos e mostrar-vos um bocadinho melhor como é que eles funcionam, porque eu já tenho algumas opiniões relativamente a eles e também quero muito poder utilizar outras cores porque já utilizei o amarelo e agora queria fazer um look assim mais colorido, mais diferentão, porque sei que vocês também gostam dessas vibes e muitas das vezes nós normalmente optamos sempre por coisas mais neutras. Por isso, hoje vai ser o dia de ser, assim ó, bastante aventureira no look. Vamos arrancar então aqui com o nosso look de maquilhagem e eu estou a aplicar um primer, que ele já serve também quase como um creme hidratante porque eu já tinha aplicado de manhã, depois entretanto fui treinar, também um duche e portanto decidi aplicar este primer que acaba por ser um bocadinho mais hidratante que os outros, que é o creme Prodige Boost da Nuxe, que eu gosto imenso dele, é um 5 em 1 e também pode ser utilizado sem vocês aplicarem bases a seguir, portanto é ótimo, ajuda a disfarçar os poros. Para dar assim um aspecto mais flawless à pele, eu vou utilizar a Can't Stop Won't Stop Full Coverage da Nuxe e acreditem, ela é maravilhosa, ela durou imenso tempo lá no evento Adidas, nós fizemos desporto e tudo, fizemos exercício por isso foi ótimo, ela durou super bem na minha pele. Ela pode estar agora um bocadinho mais clara porque eu entretanto apliquei autobronzeador ontem e acabei, obviamente, de ficar com a pele um tonzinho mais escuro mas nós conseguimos equilibrar tudo isto com o pó, portanto eu vou utilizar a minha base normal este tom que eu estou a aplicar é o Natural e há uma coisa que eu sinto muito em todas as pessoas que utilizam esta base da Can't Stop Won't Stop The Nuxe, é que ela oxida bastante, portanto quando vocês aplicam no rosto ela parece que fica assim mais amarelada e consoante o tempo vai passando da aplicação ela vai fluindo melhor com o vosso tom de pele. Não sei se vocês sentem isso nesta base mas eu sempre senti e foi assim que consegui chegar ao meu tom perfeito, foi mesmo experimentar assim um bocadinho no rosto e perceber como é que ela oxidava na minha pele e esta é sem dúvida a minha cor favorita apesar de, lá está, agora estar com um tonzinho mais escuro. Tudo aposto para o correitor, vou utilizar o da Fenty Beauty que tem sido o que eu tenho mais gostado de utilizar ultimamente e é o 150 e ele claramente é bem clarinho agora então que estou bronzeada, notou-se bastante. E este correitor ele é bem full coverage eu sou sincera, as bases da Fenty para mim não funcionam muito bem para o meu tipo de pele mas eu gosto muito deste correitor, ele funciona muito bem porque tem uma excelente cobertura e depois aquilo que eu faço é vir então para a minha Beauty Blender e começar a uniformizar aqui a zona da olheira e os pontos de iluminação que eu também criei eu adoro que estou a olhar aqui para o espelho e estou minimamente aceitável e olho para o visual da câmera e parece um fantasma, tem tudo a ver com as luzes pessoal, portanto desculpem eu claramente não estou a utilizar o tom certo de base para mim de momento mas estas luzes também não ajudam. Por isso vou aplicar aqui já o meu pó que é o No Filter no tom 08 Honey Base que vai ajudar a uniformizar e dar um bocadinho mais de cor ao rosto e aproveito para falar de uma coisa, eu tenho tido imensa dificuldade em acertar com os settings da máquina para conseguir chegar ao tom perfeito de cor aqui para o canal eu sinto que tenho ido para tons muito mais escuros porque tenho exatamente medo disto que vocês não consigam ver aquilo que na realidade está na minha pele e por isso acabo sempre por baixar um bocado a luminosidade dos vídeos ao ponto de ficar muito escuro portanto, se ficar demasiado claro pessoal, bear with me, estou mesmo a tentar melhorar as coisas para vocês e tentar também que vocês fiquem contentes com a forma como os vídeos ficam não é falta atentativa ou descuido, acreditem é mesmo a questão de ajustar e perceber o que é que funciona melhor e eu tenho tido alguns problemas com a minha 80D se bem que tenho sabido lidar com eles aos poucos e poucos mas é sempre muito chato quando a vossa ferramenta de trabalho não colabora com vocês por isso, se for caso, desculpem, fica já o aviso feito e agora sim vamos dar continuidade à nossa pele eu vou utilizar esta paleta da Urban Decay do Jean-Michel Basquiat que eu já utilizo há muito tempo, como vocês podem ver, ela está bem usada porque lá está, estou com o alto bronzeador colocado portanto, tenho que ir aqui escolher um tom mais escuro e nestes casos eu acabo sempre por optar por esta paleta porque eu sinto que é o tom perfeito para quando eu já estou mais bronzeadinha e neste caso é fake tan, mas já estou bronzeada isso é que importa por acaso uma das coisas que eu aprendi mesmo a gostar é de alto bronzeador porque vocês não têm que estar horas e horas ao sol para ficarem assim com um arzinho mais saudável no meu caso eu que sou super branquinha tenho sempre muita dificuldade em bronzear-me e ficar assim com este tom de pele e desde que comecei a usar alto bronzeador eu sinto que a minha pele até agradece bastante porque lá está, eu não fico horas e horas de disposição pessoal como fazia antes porque achava que essa era a solução para ficar assim com um ar mais bonito e acreditem, a struggle é real é mesmo complicado para mim ficar bronzeada e desde que eu descobri o alto bronzeador a minha vida mudou e assim consigo chegar ao meu objetivo sim ficar com uma corzinha mais saudável sem ter que torrar a minha pele portanto é ótimo recomendo muito principalmente para quem gosta assim de ficar com um arzinho mais bronzeadinho no verão aliás eu acho que toda a gente adora, não é? quando chega ao calor e começamos a mostrar mais as perninhas os bracinhos ficar tudo assim um bocadinho mais harmonioso e com mais cor, não é? como estamos aqui numas vibes assim mais de cor eu vou utilizar um blush assim mais escurinho mais tímido só para não testuar muito com o resto das cores que vamos aplicar no rosto e como vocês sabem eu ando no meio de fazer a primeira pele completa e depois atacar os olhos mas you do you do como eu costumo sempre dizer façam como vocês gostam mais de fazer eu estou apenas a fazer também o meu ritual de maquilhagem e se vocês quiserem seguir seguem se não vão pela vossa linha não sintam que existe certo e errado na maquilhagem porque não existe isso é totalmente um mito cada um faz à sua maneira e eu acho que essa é a parte fascinante da maquilhagem é vocês poderem sempre fazer tudo à vossa maneira e criar coisas diferentes coisas novas a partir de outras inspirações que é esse o meu grande objetivo é inspirar-vos a experimentarem coisas novas e não tanto a fazer o certo ou o errado acho que isso são pequenas particularidades que vocês podem melhorar na vossa make up mas que não são prioritárias o bom é vocês sentirem-se bem aquilo que estão a fazer e gostarem do resultado final não é? e aprenderem durante o processo agora vou preencher as minhas sobrancelhas assim muito ao de leve com o meu lapizinho da Benefit e é o Precisely My Brow Pencil e a cor que eu utilizo é o número 3 eu gosto muito dos lapis da Benefit porque para mim é sempre muito complicado encontrar o tom ideal da minha sobrancelha porque o meu pelo é loirinho mas é um loiro assim mais cinza então normalmente este tom não é muito fácil de encontrar ou é demasiado claro ou é demasiado acastanhado fica assim meio cobreado e não resulta para mim então este número 3 vai salvar a minha vida vejam-se só aí nas roxinhas investindo em segundos planos adoramos não estou a meter com vocês pessoal mas vamos então arrancar com os nossos olhos e vou utilizar aqui o Jawbone que foi o que eu utilizei para o meu contorno de rosto e vou começar aqui por fazer assim um esfumadinho bem de leve só para ficarmos com alguma profundidade no olho porque vamos totalmente investir num eyeliner colorido por isso se vocês derem assim um recorte bonito ao vosso olho com tons neutros fica sempre muito bem acompanhado este eyeliner neon que vem aí vou pegar então agora no iluminador com o mesmo pincel não precisa de ser outro diferente ok só para dar assim um tom mais iluminado à nossa pálpebra e vou passando aqui no canto interno e depois puxando só mesmo para prepararmos a nossa pálpebra mais uma vez não precisam de grandes sombras de grandes paletas basta utilizarem aquilo que vocês têm porque o foco vai ser mesmo o nosso eyeliner chegou a hora então de colocarmos aqui um pop de cor nos nossos olhos e eu tenho aqui estes três não três não seis tons temos da Fenty Beauty dos novos eyeliners maravilhosos temos um branco temos este azul que eu estou muito tentada a utilizar que tem assim uns fininhos de roxo temos este rosa mais clarinho o amarelo que eu utilizo no outro dia adorei um amarelo mesmo bapho e temos verde e também este tom assim mais coralzinho e eu não sei porque como estava a referir eu estou muito inclinada para este azul portanto eu acho que vai ser isso que eu vou utilizar porque depois tem aqui os batons também coloridos que posso conjugar com esta make up temos aqui um púrpura temos um laranja e temos também este azul um bocadinho mais aberto por isso eu acho que até sou capaz de conjugar talvez este eyeliner azul com o laranja eu acho que é capaz de ficar muito bem para fazermos um full look assim bem colorido como eu tinha referido ou então fazer um eyeliner assim mais subtil e depois usar um pop de couro I don't know estou um bocadinho com friga para ser sincera o tom que eu vou usar é o Skinny Deep existem outros azuis na coleção mas este claramente fez aqui o coração da roxita disparar portanto é ele que eu vou utilizar uma coisa que eu sinto é que os pincéis destes eyeliners não são muito simpáticos para ser sincera experimentei o amarelo e não foi assim tão fácil de aplicar por isso é preciso ter algum cuidado portanto vou começar assim a fazer leves tracinhos como vocês podem ver eu optei por uma coisa um bocadinho mais dramática estou a fazer mesmo um eyeliner tipo tchau mas vocês obviamente podem fazer uma coisa mais subtil se desejarem e uma das coisas que eu mais gosto nestes eyeliners é a pigmentação eles são realmente muito pigmentados e os tons são mesmo neon porque às vezes o que acontece é que nós vemos na embalagem que é neon e depois quando aplicarmos fica um bocadinho assim mas estes não estes são realmente bafónicos dão mesmo assim um pop maravilhoso de cor e eu acho que fica tão giro fica com um ar muito editorial e é isso que eu adoro nestes eyeliners apesar de eu não gostar muito do aplicador para ser sincera como já disse eu gosto imenso do acabamento deles fica mesmo muito muito poderoso no olho uma coisa que eu fiz com o eyeliner amarelo e que penso que vou fazer exatamente a mesma coisa no azul só para não perder a densidade das minhas pestanas é utilizar um eyeliner assim bem fininho preto bem rentinho às pestanas só para garantir que fica tudo com mais contraste e dimensão visto que é algo muito colorido e portanto acabo por tirar essa cor e essa expressividade ao olho claramente que eu me entusiasmei portanto eu acabei por criar mesmo um outline todo preto à volta do eyeliner e o que eu vou fazer visto que ela é bastante pigmentada e sinto que vai resultar é passar aqui no preto nas zonas em que ficou um bocadinho borrado o azul novamente só para dar assim uma linha mais definida ao nosso eyeliner eu não sei quanto a vocês mas eu estou bem desismada com este eyeliner claro que não é a perfeição porque eu não sou matelhadora ok pessoal e sou eu a tentar fazer aqui alguma coisa diferente e divertida para vocês portanto bear with me please mas eu estou adorada acho que é uma linha super diferente eu nunca tinha experimentado até fazer outline num eyeliner colorido e estou a gostar imenso de ver estou mesmo satisfeita por isso vou passar agora máscara nas minhas pestanas porque óbvio que este look pede uma pestana falsa né temos que colocar aqui uma pestana eu vou utilizar aqui umas pestanas que eu comprei nos chineses para te ser sincera porque eu já não tinha muito tempo no sábado e acabei por não conseguir ir à Primark comprar pestanas então fui aqui a uma loja em Almada e comprei mesmo e não descostei de todo não gosto essencialmente da parte de parecerem muito plastificadas mas serviu perfeitamente para o propósito e é o que eu vou utilizar porque hoje é segunda-feira e não consegui ir na mesma a Primark portanto vamos utilizar o que temos por aqui vocês não estão bem a perceber o meu cheat-ex eu estou na lua oh meu deus eu não acredito que consegui fazer este eyeliner acho maravilhoso acho máximo mesmo super na onda desportiva e eu gosto imenso de ver estes eyeliners e pensei que nunca era capaz de conseguir fazer um porque ainda por cima tenho a pálpebra gordinha que não ajuda mas estou muito feliz do meu efeito isso é que se calhar para algumas maquilhadoras profissionais vão olhar e dizer assim roxinha o que é que passou pela cabeça mulher isso não está bem feito mas eu estou mesmo mesmo orgulhosa e vou agora fazer então neste olho e penso que para olhos vamos deixar assim acho que já estamos assim bem fora do básico mas acho que vou ficar assim com este efeito e vou recriar tudo neste olho e já volto para terminarmos o resto da nossa maquilhagem eu ainda não apliquei um iluminador pessoal como eu já vos tinha dito eu gosto sempre de fazer isso pós olho e portanto aquilo que eu faço é primeiro utilizar este color corrector da Kiko que eu gosto imenso dele tiro aqui um bocadinho o excesso de pó e passo mesmo por baixo do olho e isto vai aclarar bastante e eu gosto imenso acho que dá um efeito super profissional e bonita a maquilhagem principalmente quando vocês têm eyeliner vocês querem que o destaque e o foco seja mesmo o vosso olho aliás esta é a altura perfeita para dar os últimos retoques de pó pessoal porque como vamos aplicar o iluminador o iluminador tem um acabamento completamente diferente de todos os pós que nós já aplicámos no rosto tanto o contorno como do blush por isso do blush isto hoje está muito complicado é segunda-feira lamento pessoal sei que vocês vão ver na terça mas eu estou gravando uma segunda então parece que a língua enrola meio que ainda no fim de semana não é mas de qualquer das maneiras vou voltar a aplicar aqui só um piruco do nosso blush porque mais uma vez apliquei o pó e quero dar aqui um bocadinho de cor ao rosto portanto façam isso se sentirem dei os últimos retoques agora e vou então utilizar agora o meu iluminador eu decidi escolher um da Fenty também que é o Afternoon Snack e o Moe Honey e eu vou utilizar o Moe Honey que é muito parecido a um iluminador que eu adoro da Beca que é o Champagne Pop portanto eles têm um acabamento muito semelhante e fugi um pouco do Trophy Wife é verdade pessoal vocês sabem que eu sou amante do Trophy Wife mas em looks assim mais gráficos eu gosto que o destaque seja mesmo os olhos e portanto o iluminador estou a tentar que seja uma coisa um bocadinho mais calma, mais composta para não retirar o efeito lindo deste eyeliner e o que eu faço sempre é passar aqui um bocadinho no osso da sobrancelha com o mesmo iluminador que eu utilizo no rosto mais uma vez para manter tudo mais uniforme e mais bonito eu pessoalmente acho que fica sempre melhor e estamos na fase final da nossa maquilhagem e na parte mais desafiante que é batom colorido com eyeliner colorido mas eu quero muito usar eu sei que a maioria das pessoas provavelmente optaria por um batom nude eu acho que fica lindo também foi assim que eu utilizei com o meu eyeliner amarelo mas eu quero muito arriscar e quero fazer assim uma cor mesmo pau para combinar aqui com o nosso eyeliner gráfico portanto eu não sei eu adoro os dois tons e acho que que ambos vão ficar muito lindos aqui com o azul portanto eu vou experimentar aqui na palma da minha mão porque tenho aqui o azul os swatches do azul e temos aqui o rosa que eu acabei agora de aplicar e vou aplicar agora aqui o laranja para ver... eu acho que vai ser o laranja eu não sei porque o rosa dá-me... o rosa assim com o azul dá-me mais vibes de anos 80 e eu acho que o laranja fica mais editorial uma cena um bocadinho mais escuro portanto é o que eu vou usar vamos a isto pessoal estou no mínimo maravilhada com esta coleção sério eu nunca pensei a gostar tanto de uma coleção que incluísse tantos neons que fosse tão colorida mas esta tem sido a minha vibe eu adoro tenho gostado imenso de explorar batons coloridos ultimamente que é uma coisa que eu fugia a sete pés e esta coleção da Fenty Beauty deixou-me mesmo mesmo feliz e entusiasmada eu acho que já há muito tempo que não me senti tão entusiasmada com uma coleção de maquilhagem e esta sem dúvida vai para arrasar a roxinha aprova e adora e espero que vocês também neste vídeo tenham visto um bocadinho a performance dos produtos que se sintam inspirados também a fazer uma coisa mais colorida agora para a primavera verão e é isso digam-me aí em baixo o que é que vocês acharam deste vídeo entretanto aviso desde já que brevemente no meu instagram talvez decorra um sorteio com alguns produtos da Fenty Beauty não sei quem contou o passarinho passou por aqui e achou que era pertinente deixar esta mensagem por isso fiquem sem dúvida atentos ao meu instagram para vamos ter novidades por lá um grande grande beijinho espero que mais uma vez vocês tenham gostado deste vídeo e que se inspirem e vemo-nos na próxima tchau tchau